Com vocês, mais uma cerveja Baden Baden, a Golden. Bem-vindos mais uma vez ao Breja Maníacos. Adoro dar as boas-vindas. Chega junto. Todo mundo organizado aí. Tá assistindo a gente que, olha, na hora do teu almoço, saindo do trabalho, tá indo pro trabalho ainda, tá voltando da faculdade, tá vendo só a noite? Boa noite, então, pra você. Hoje, eu vou lá toda, gente. Olha a educada. Não me deixa. Eu sou gentil, sou fofa. Então, uma linha especial da Baden Baden. Essa aqui, eu tô muito curiosa. Ela leva, é uma cerveja de trigo com canela e frutas vermelhas. Rapaz, eu tô vendo. Bem curioso, hein? Ela não contém antioxidantes. É, então, já vou falar do copo. O copo é um copo Weiss, ou seja, é uma cerveja Weiss. Essa cerveja é estilo alemã, estilo clássico alemã, digamos assim. E temos três copos Weiss diferentes, infelizmente. Ou a galera aí que tem copo, quer vender o copo, quer fazer propaganda pro Breja Manífes. Vambora, vamos. A cerveja aqui, ela tem 10 de B.U., 4,5 de T.U. alcoólico. Ela tem que ser servida entre 3 e 5 graus no copo Weiss, como já falei. Acompanhamentos. Ela tá dizendo aqui, ó, pratos intensamente codimentados, ostras e sobremesas à base de chocolate. Ou seja, sobremesas chocolatudas. Ela é uma cerveja que tem pouco amargor. É uma cerveja muito interessante, um estilo muito interessante. Interessante. Para quem está entrando no mundo cervejeiro, para quem quer apreciar cervejeiro de qualidade. Sim. Porém, essa leva canela e frutas vermelhas. Pode ser que você não goste disso. Então, escolha outra. Escolha trigo e trigo. Eu gosto de cerveja. Eu gosto de trigo, eu gosto de pão. Eu gosto de canela, eu gosto de frutas vermelhas. Não tem pra onde fugir. No céu, tem pão? No céu, tem pão? Não. Você gosta de... Trader de canela? Não. Você gosta de chamar uma cerveja. Aí você não precisa pegar trader de canela, mastigar e depois beber a cerveja. Você pode beber uma cerveja de canela. Alô, trader de canela. Fala com a gente. Então, vamos lá, galera. Vamos abrir essa brincadeira. Um estilo batido, rebatido no canal e no mundo cervejeiro. A Baden Baird, vocês sabem que ela é de Campos de Jordão, né? Então... É do grupo Heineken, né? É. Se você quer visitar Campos de Jordão, dá uma olhadinha lá e tenta marcar uma visita na cervejaria Baden Baden. Existe também lá no centro de Campos de Jordão um bar Baden Baden. Então vale também você conhecer. Lá eles servem as cervejas no copo específico. Então isso é sensacional. Estilo Europa, né? É, bem bacana. Fala, Renata, eu quero beber. Vamos servir? Bora beber. Serviço. Bora. Ah, esse é sempre um momento tenso. Copo inclinado em pontes graus. Ih, rapaz, minha mãe aqui, né? Então, vamos lá. Deu ruim pra mim aqui, hein? Calma, é isso. Calma. Calma. Velocidade aqui. Vamos parar. Ainda tem bastante cerveja na garrafa. Tem bastante cerveja na garrafa. Mas se fosse uma garrafa de 500ml, como é a cerveja alemã, essa aqui não é, essa aqui é 600ml, você teria que dar uma... Dá uma rodadinha. Dá uma rodadinha e finaliza. Por que faz isso? Por que se faz? Por quê? Cara, por favor, dá licença aqui, gente. Eu consegui até o chapeuzinho. Sou biscoiteira mesmo. Parabéns. Obrigada. Então, vamos lá. Cervejas servidas. Do próprio estilo, ser bem... Com bastante espuma, espuma bem presente. Vamos lá. Saúde. Saúde. Atenção. Prost. Eita, ferro. Cara, eu estou aqui apreciando, ó. Espetáculo da natureza. Olha, vem perguntando. Jesus amado. Eu não gosto de canela, ó. Para quem gosta de canela, amigo, isso aqui está uma delícia, hein? Que o pariu. O perf... Precisa. Precisa. Nossa. É. Eita, até deu uma rodinha aqui. Desculpa, gente. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Quem vai falar aí? Fala aí. Fala aí primeiro. Fala aí mesmo. Quer falar, Renato? Eu estou aqui apreciando, cara. Por favor. Ó, vamos começar. Fala aí, Taneira. Estou aqui me imaginando. Estou feliz. Eu também estou muito feliz. Muito feliz. Muito feliz com essa escolha. Quanto custou a garrafa, Zé Augusto? Essa garrafa custou na média de 15 a 16 reais. Na média de 15 a 16 reais. Eu sei, gente. Pode ser 15,50. 15,50. 15,50. Preço sugerido. Vou tirar uma foto aqui. Vamos lá. Sem mais delongas. Cerveja do... Cerveja para quem gosta de cerveja de trigo, para quem gosta de canela e para quem gosta de frutas vermelhas. Tem tudo isso aqui dentro dessa garrafinha, transferida para o copo. Você percebe todos os sabores. Não estão presentes nos aromas. Não, eu senti o aroma. Percebi muito. É aroma de canela purinho. Ai, canela purinho. Repubina a fita aí. Não, não, não. A Thalita bebeu direto. Não, não, não. Vamos fazer uma coisa inovadora aqui no Breja Marico. Caramba. Inovadora. Foi com muita sede ao pote. Baez, Baez. Puxou a plaquinha agora. Substituição. Augusto, vem aqui. Vem para você. Vai, Augusto. Bora lá. Subiste. Subiste em forma. Primeira coisa que eu lembro sentindo esse cheiro aqui é fecha junina com mingau de milho branco com aquela canela em cima. É muito forte o cheiro da canela. Augusto e as referências. Muito forte. Cheiro de mingau de milho com canela. Então vai bebendo aí que eu vou começar. Eu, como eu estava dizendo, aí voltei atrás dos aromas. Aroma de canela, presente, tomando conta. E a canela realmente toma conta da cerveja. Para quem gosta. Aí, ó, quem não vai gostar, vai levantar a plaquinha da substituição. Cerveja de trigo muito bem elaborada, muito bem equilibrada. Não percebo o teor alcoólico dela. É, 4,5 de teor alcoólico. É, baixinho. Não é baixinho mesmo. Mas é que, ó, como vocês puderam ver, eu dei 5 boladas aqui direto. Nem percebi os aromas. Aí tive que voltar para fazer uma cerveja, para mim, maravilhosa. Nota 10. Bem ao estilo Baden-Baden. Baden-Baden é uma cervejaria que também se preocupa com trazer as inovações. Levar a cerveja especial de uma maneira mais ampla para a população. É uma cerveja, para mim, muito boa. Nota 10. Vem cá, vale que nem vôlei. Você entrar e sair da quadra. É, tipo, vai faltar. Cara, eu vou falar. Entrou na era. Entrou na era. Eu vou falar que é o seguinte. É, como eu sempre procuro analisar, é a proposta da cerveja. Canela. É um... Ela entrega muito. Muito o que ela está passando aqui. Você propõe a canela ou está aqui? A canela está aqui. A fruta é vermelha. A Thalita, quando começou a beber, ela falou que com muita cerveja é o pote. Então, ela não precisa. O aroma está... Gritando a canela. Gritando a canela. Exala. Gritando a canela. A cerveja é toda dentro da proposta. Aí entra o fator, até da brincadeira aqui do Baixo Augusto. Gosta de canela? Não. Lembra que eu falei? Lembra, Rebobina, lembra que eu falei com isso? Se você gosta de canela, não beba a cerveja. Porque você não vai falar que a cerveja é ruim. A cerveja ali é bale-bale. Não faz cerveja ruim. A cerveja de trigo não é ruim. É apenas uma cerveja focada. E quem gosta realmente de canela, quem gosta de fruta vermelha, vai adorar a cerveja. Analisando essa proposta, a nota é 9,5. Analisando o mesmo gosto por canela, a nota é 7,9. E a mexidinha ali do copo, do trigo, é o seguinte. A gente ficou resíduos embaixo. Então, você está falando uma linguagem popular. Se não, a linguagem técnica não é comigo. Você dá uma balançadinha. Vira para pegar justamente, realçar esse aroma. Que até às vezes a cerveja pura de trigo traz. Nesse caso, a canela, as frutas vermelhas. Galera, ficou dado o recado. Augusto, é contigo. Cara, assim, eu, eu, Zé Augusto, não senti fruta vermelha que para mim só tem canela. Você gosta de canela? Cara, eu, no mingau, gosto. Então. Entendeu? Mas assim, para mim não combina muito cerveja com canela. Eu acho que não combina. Eu gosto. É particular, tá? É, mas é particular. É, porque você só sente a canela. Parece que eu peguei uma cerveja Lager, uma cerveja ou uma cerveja de trigo, mais frete, assim, e joguei canela dentro e misturei. Pô, mas aí, cabe reflexão. Não, não, eu não estou criticando a qualidade. Pelo contrário, Bademar faz cerveja recepcionais. Para quem gosta, é uma cerveja muito boa. Mas cabe a reflexão, né? Você está lá na prateleira, procurando uma cerveja para tomar no final de semana. Você viu ali que tem canela? Tu não gosta de canela, tu vai comprar cerveja? Não, né? Mas eu achei que a canela sopresceu muito sobre os outros sabores, assim. Mas era o que eu estava esperando. É, o que eu estava esperando também. Augusto. Porque a fruta vermelha, ela traz uma citricidade, traz um negócio mais... Não fora mais. Mas eu pensei. Um azedinho, entendeu? Sei lá. Eu acho, meu amigo. Mas beleza. Acho que você está com muita lamura. Tá, tá, tá. Para mim, vale. Bebe, rapaz. Bebe. Para mim, eu compraria na época da festa junina para tomar. Nota. Ficaria legal. Nota para mim. Você vai lá, sete e meio. Eu queria só fazer uma homenagem, uma cinzela homenagem. No fundo do meu coração, vou tirar meu banheiro. Nossa. O Augusto falou de mingau. Ela realmente lembra o mingau. E eu me lembro da minha infância com minha tia Vendes, que está no céu, fazendo aquele mingauzinho. Um beijo onde a senhora estiver. É isso, gente. Homenagens, gostos pessoais. Emoções da Flamengo. Troca de jogador aqui ao vivo. É, muito bem, Maria Maria. É isso. Ative o nosso sininho. Terça-feira temos sempre o Encontro Marcado às 11 horas. Quinta-feira também. Não deixe a gente sozinho, não. Quinta-feira a gente está fazendo um diferencial, dando dicas, contando histórias. É muito especial para a gente esse projeto e eu espero que vocês abracem, como a gente também está abraçando. Então é isso. Se dirigir. Não beba. E se for beber. Chama a gente. Tchau, Miguelzinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma